Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Yuri Motoyama, e eu estou aqui hoje com um time gigantescamente, estratosfericamente de peso, que é a nossa querida professora, madrinha, tudo de bom, Deise Mota. Bom dia, Ixi Maria. Qualquer coisa, né? Já virou extra isso aí. Já virou, já virou. Nossa, eu fiquei assim tão impactada com esse estratosférico aí, mas é um prazer estar aqui sempre e Yuri, muito obrigada pelo convite. E agora eu conheço a Deise fisicamente, abracei ela, né Deise? Agora a gente pode falar que passamos todas as etapas da amizade virtual, né? Isso mesmo, nós conseguimos oficializar este encontro de amizade. Bom, agora prepare-se aí, o universo da Marvel emprestou aqui pra gente uma figura mais do que mística e poderosa, que é o doutor Adriano Vindmiati Cardoso, também conhecido como doutor Derrame. Doutor Derrame, muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Meu querido, o prazer é todo meu, mas eu diria que estratosférico é um exagero. Eu diria que é uma equipe ionosférica, entendeu? Nós estamos mais que nem o foguetinho da Virgin, que diz que vai pro espaço, mas só chega pra ver as estrelas. Então a gente tá chegando ali perto. Boa, tá bom, então tá bom. Então, o tema de hoje, que ele é um assunto que a gente vai ouvir falar por muito tempo, né, porque nós passamos por uma pandemia que teve um impacto no mundo muito grande, e apesar de a gente ter uma sensação, entre aspas, né, que nós estamos vencendo, a medicina ainda tem um trabalho gigantesco, que é lidar com os efeitos da Covid a longo prazo. Por exemplo, se você não tá aqui ouvindo aí a gente, se você não tá sentindo cheiro, se você tá mais indisposto, ou se você fez como eu ontem, colocou sal no arroz duas vezes porque você esqueceu a primeira vez que você colocou sal, né, se você mandou um e-mail pro convidado pedindo pra ele te adicionar no WhatsApp, esqueceu de mandar o número do WhatsApp, então venha conosco neste bate-papo pra entender um pouquinho mais sobre Covid longa, ou síndrome pós-Covid, que é o que nós vamos conversar, e depois até vamos dar um pitaquinho sobre o papel da Covid longa aí, e as precauções com o exercício físico. Antes de parar o bate-papo, vamos deixar aqui os nossos recados. Primeira coisa que eu não posso deixar de me retratar aqui, é que no episódio passado, quando eu falei da treta que a gente passou lá no 4 de 15, que quase azedou a produção do nosso conteúdo, eu fui comentar do nosso ouvinte Lucas Oliveira, e eu falei Leonardo, que eu tava falando Leonardo, 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 que é o amigo meu lá, que tá envolvido lá todo na história, e eu falei Lucas como Leonardo também, então foi o Lucas, foi um dos primeiros ouvintes que chegou pra mim e falou pô Yuri, o site tá fora do ar, tem alguma coisa lá, então vou me retratar aqui, eu falei pra ele, preciso corrigir esse erro gravíssimo, brigadão aí Lucas, por toda essa atenção. E agora pra você, que tá interessado em fazer uma pós-graduação, a gente tá com aquela parceria com o Estácio ainda, e a Estácio ela está dando 40% de desconto em todas as mensalidades, pros cursos à distância, que é a EAD, aquele formato normal, pros cursos de pós-graduação à distância, para os cursos de pós-graduação na modalidade ao vivo e online, e também pra alguns cursos presenciais, aí você vai entrar lá no site, e aí você vai encontrar se o curso tiver habilitado, você vai usar o cupom 4de15, 4D com letras e 15 com números, e você vai acessar esses descontos aí. Tem pra educação física, tem pra fisioterapia, tem pós pra nutrição, eu acho que até se você usar esse cupom em outros cursos aí, você que é ouvinte de outras áreas, deve até funcionar, tá? Lembrando que, ah Yuri, pós-graduação, EAD, não sei o que, é uma porcaria, eu tô falando que muitas pessoas, eu recebo esse feedback dos nossos ouvintes, que moram em regiões do Brasil, que não tem acesso a instituições presenciais pra fazer esses cursos, e esses cursos online, à distância ou ao vivo, são a única forma deles se manterem atualizados, né? Pra quem tem interesse em fazer algum curso, ou ter alguma especialização, alguma certificação, tá? Então, por isso que eu acho interessante a gente incentivar isso também, porque às vezes a gente vive num mundo aí, numa bolha fechada, que tudo é perto, né? A gente tem acesso a tudo, mas o Brasil é muito grande, tem locais que tem profissionais, que tem dificuldade pra ter acesso a esse tipo de informação. Agora, um pedido que eu quero fazer, das profundezas do meu coração, é que vocês continuem avaliando a gente com as 5 estrelinhas no Spotify. Poxa, a gente já tá com 74 avaliações de 5 estrelinhas, e essas avaliações ajudam a gente bastante. Então, se você ouviu algum episódio no Spotify, quando você acaba de ouvir o episódio, fica habilitada a opção de você dar uma estrelinha. Antes não dá, tá? Se você entrar no... Ah, eu quero ajudar, vou entrar lá e dar uma estrelinha, você tem que ouvir um episódio completo. Então, vai lá, ouve esse episódio aqui. Esse episódio aqui, gente, ele tá sensacional. Não tem porque você não ouvir esse negócio até o final. Acabou de ouvir, com uma retribuição pra quantidade de informação aqui que o Dr. Adriano trouxe, você vai lá, com o seu dedinho engordurado lá, e vai clicar em 5 estrelinhas. Beleza? E aí, se você puder fazer essas avaliações nos agregadores que você ouve, eu sei que no da Apple você tem como avaliar, deixar um comentário. Essas coisas ajudam bastante, tá bom? E por último, eu vou divulgar aqui, eu tô sempre divulgando nos spots, né, que eu coloco nos intervalos dos programas, uma planilha que eu montei pra ajudar os personagens, os profissionais que trabalham por hora, a saber o valor mínimo da hora que eles cobram com o personal. Sabe por que eu fiz isso? Eu recebia direto, e eu recebo, perguntas de ouvintes, e nos meus alunos na faculdade, professor, quanto que eu cobro minha hora de personal? Eu falo, cara, não sei. Por quê? Você tem contas que são diferentes das outras pessoas, você tem objetivos que são diferentes das outras pessoas, você investiu dinheiro e tempo de maneira diferente que as outras pessoas, né? Não adianta você olhar pro lado, ah, na academia que eu trabalho, as pessoas cobram 50 reais a hora, então eu tenho que ficar nessa faixa. Não, não tem, gente, não calcula a sua hora de trabalho com base na dos outros, porque cada um tem objetivos, como eu falei, gastaram quantidade de dinheiro diferente, tem contas diferentes, não adianta. A hora que você vai cobrar, ela tem que ser calculada baseada nas suas despesas, baseadas nos seus objetivos dentro do teu trabalho de personal. Ah, eu quero dar uma camiseta de brinde, isso tem que estar incluído na sua hora, né? Ah, eu quero pagar comissão pra alguém me ajudar a vender, você pode incluir isso dentro da sua hora. Tem muitos detalhezinhos que são muito importantes. E aí, pra resolver esse problema, eu fui lá na Hotmart, montei, não é um curso, são cinco, acho que, vídeo-aulas que você assiste em poucos minutos, só explicando como que você vai preencher essa planilha, e aí você preenche essa planilha, e você vai ter um valor mínimo que você pode calcular. Sabe o que significa esse valor mínimo? Se você cobrar menos que isso, você tá pagando pra trabalhar, olha que delícia. Então, pra você não cair nesta cagada, eu montei uma planilha, e aí todo mundo que vem me perguntar e quanto que eu calculo, respondo, não sei, mas eu sei como que eu faço pra te ajudar a saber, e aí eu coloco esse curso lá do Hotmart, e ele tem um valor de R$19,90, gente. R$19,90, você vai baixar a planilha lá, vai calcular, vai aprender a fazer uma coisa que vai te garantir que você não pague pra trabalhar, tá? Então, a planilha tá lá, R$19,90, os links ficam nas nossas redes sociais, na descrição dos episódios, se você for lá no Instagram, e clicar no link da Bill, também você vai ser redirecionado, ou você me chama lá no inbox, que eu mando o link pra você baixar a planilha. E por último, este episódio, ele tá dividido em duas partes, tá bom? Nós temos a primeira parte, onde o doutor Adriano, a Deise, vão explicar bastante coisa sobre o Covid longa, e aí depois, o segundo episódio, a segunda parte, que vai vir daqui 15 dias, né, ele é até derivado de uma pergunta do nosso ouvinte lá, Emmanuel, já vou deixar aqui um salve pra ele, onde a gente vai falar de como a gente vai trabalhar na parte de prescrição, de exercícios, tendo em vista tudo isso que a gente viu com relação a Covid longa. Então, os episódios vão se completar, e vou te falar, são dois episódios pesados aqui, né, a gente voltou aqui com força total, passamos por um aperto, mas agora voltamos também, igual super-homem quando saio do túmulo. Vamos lá pro sol, e abrimos braços. Recados dados, vamos agora para o primeiro bloco, onde nós vamos apresentar aí o nosso convidado. Vambora? Bora. Bora, Bill. Ah não, não pode, o Bill foi cancelado, ele fez uma piada racista. Esse é doido, né? Ah, tá. Foi do céu para o inferno em duas semanas. É o que o pessoal fala de carreira meteórica, que é igual um meteoro, começa lá em cima e cai em linha reta para a terra, para as profundezas. Eu diria que foi uma carreira asteroide, que foi muito bem. É. Doutor Adriano Vendimiat Cardoso, também aí nas redes sociais, conhecido como Doutor Derrame. Eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, falar um pouquinho aí da sua formação, com o que você trabalha. Perfeito, vamos lá. Então, para quem está perguntando o porquê da desgraça do Doutor Derrame, é só entender que meu nome é AVC, Adriano Vendimiat Cardoso. Então, eu entrei no dia 1 da faculdade de medicina com a sigla, que eles colocavam os nomes da gente num borde em sigla, AVC. o pessoal achou que eu fosse algum aluno fazendo aula trote, que era alguma zoeira. Então, eu sempre falo, graças a Deus eu não quis fazer neuro, apesar que eu, numa época eu pensei, porque imagina, quem vai cuidar do meu pai? Ah, o Doutor AVC. Ah, tem outro. Será que não tem o Doutor Infarto? Não, talvez, para melhorar a situação. Então, Adriano Vendimiat Cardoso, Doutor AVC desde a época da faculdade. De formação, meu querido, eu sou aquela coisa mais bizarra do mundo. Por quê? Porque, não, fiz faculdade na PUC de Campinas, desde muito cedo, assim, não é aquela coisa, ah, desde pequenininho, quando criança, você queria fazer medicina. Sim, mas é porque eu fui criado dentro do hospital, porque minha mãe é enfermeira, então ela levava, eu não tinha com quem deixar, minha mãe era enfermeira, meu pai era carcereiro, minha mãe deixava dentro do hospital, meu pai deixava dentro da delegacia. Meu pai falava, ou você vai ser médico, ou você vai ser bandido, só não sejam os dois. Deu certo. Deu certo. E assim, eu sempre via aquela vida dentro do hospital, tal, e via que, peraquinho, o cara que tá saindo daqui com um carro bonito e que as enfermeiras tão dando, mas beijo é o médico, esse cara que eu quero ser. Então, desde muito cedo, eu peguei muito essa paixão pela coisa da medicina, só que eu, dentro da medicina, cara, eu sempre tive uma formação muito bizarra, tipo, pra você ter uma ideia, no meu último ano, eu tava entre fazer psiquiatria, que eu tinha um mestre, um professor muito bom da área de psiquiatria, que eu adorava ele, ele falava, Adriano, você tem muita coisa pra isso, você se importa muito com essa coisa emocional, você tem muito essa coisa de perceber o que tá acontecendo com o paciente, você tem uma visão global da parte de psiquiatria, né, você consegue se emocionar, assim, sem você criar uma transferência, sem você deixar isso te pegar, isso é bom, tal, 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 beleza, e eu pensava em fazer cirurgia plástica, pelos motivos mais bizarros do mundo, um deles, é óbvio, eu acho que ninguém pensa nisso quando é fazer cirurgia plástica, é dinheiro. O segundo motivo, entendeu, falando sério agora, é porque eu gostava muito daquela coisa de que quando você é um cirurgião plástico, as pessoas costumam sair felizes do seu consultório, você cura alguém de um câncer, você deixa uma avenida que vai do umbigo até a pélvida do paciente, ele tende a ficar, é uma coisa um pouco mais pesada, é um clima bem, não importa qual é a área da cirurgia que você vai, é um clima um tanto mais pesado, mesmo quando você salva a vida do paciente, e se você vai um dia para um consultório de cirurgia plástica, você vai ver que sempre é aquele sorriso, aquela felicidade, os pacientes entram tristes, saem sorrindo, era um clima bacana, e que mais uma vez, dava muita grana, uma qualidade de vida, eu pensei nessas duas coisas, e neurocirurgia, abandonei também, fiz minha formação para ser cirurgião, e no meio do caminho desistir completamente da coisa, devia ter ido para a psiquiatria, e hoje eu trabalho muito como emergencista, eu fiquei dentro do hospital, trabalhando na parte de urgência e emergência, que foi a parte que eu mais gostei, e eu estava ali, parecendo o urso do pica-pau, aquele cara que vai para cima e para trás, vai fazendo um curso aqui, uma especialidade ali, uma coisa ali, eu sempre trabalhei muito também com clínica geral, paciente de consultório, fui trabalhar em posto de saúde, para lidar com aquela parte de medicina básica também, eu estava fazendo de tudo, eu trabalhava com ambulância, eu tenho imóvel, levando paciente para cima e para baixo, até vir a pandemia, e na pandemia que eu descobri aquela coisa que o Steve Jobs gostava de falar de ligar os pontos, que essa coisa de eu ter uma visão de, por incrível que pareça, de profissional em T dentro da medicina, você pega um tema que você gosta, mas você vai pegando várias outras coisas que não parece ter relação, para ir ampliando a sua expertise dentro das suas áreas, ou também dentro de outras, né? Então, sendo um profissional em T dentro da medicina, eu comecei a perceber que a coisa que eu mais gostava de fazer era dar aula, comecei a trabalhar também com essa parte de faculdade, comecei a dar alguns cursos, palestras, dentro das universidades de medicina que começaram a surgir aqui na região, mas foi na pandemia que eu percebi que o que eu gosto mesmo é de ensinar para as pessoas, que desde o começo quando eu tinha meus pacientes, eu nunca falava, tome esse remédio aqui ou faz isso aqui, eu queria explicar para o paciente, independente do nível sociocultural dele, qual é a doença que ele tem, qual o remédio que ele está tomando, para que ele serve. Entendi. Tem o lance da comunicação, né? Que acho que te apaixona, né? É, você pediu uma explicação de 5 minutos, eu dei uma de 15 e já percebeu que eu amo o som da minha voz e gosto de falar para caramba. Eu acho que essa questão de educação e saúde é super importante, né? Porque quando a pessoa está com uma doença crônica, e a gente sabe que a maior causa de morte no mundo são as doenças crônicas, se ela não entender o tratamento, ela não vai aderir, né? E a pessoa simplesmente vai lá, passa, ó, tem que tomar isso aqui 3 vezes por dia, a pessoa esquece de tomar um dia, toma 2 comprimidos, ou pula. Então, assim, essa parte da explicação do médico eu acho que é essencial e a gente está perdendo muito isso por conta desse modelo, né? Que a gente está tendo aí de saúde. É a diferença de quando você fala assim, tem que tomar antibiótico de X em X horas, aí acaba a informação aí, aí, né, a pessoa às vezes não respeita esse horário, mas se o cara gasta mais alguns segundos para explicar, porque o remédio, ele tem que ter uma cobertura, e essa cobertura ela pode, né, às vezes potencializar a bactéria, alguma coisa assim, aí a pessoa fala, poxa, agora entendi qual que é o perigo das 8, 8 horas, sei lá, das 6 horas. Acho que o buraco é mais embaixo. Vocês que são muito da academia, isso acontece em toda a área, mas na área da qualquer coisa que está relacionada na questão de saúde acontece muito. Vocês conhecem alguém que foi para a academia e depois voltou para a prática? Eu conheço. Então... É mais difícil. É, sim, mas às vezes a pessoa, até mesmo porque ela, por questão de dinheiro, ou mesmo porque ela ganhou tanto nome na academia que ela fala, poxa, agora eu posso voltar a também, a crescer minha profissão na prática, né, atendendo as pessoas e tudo mais. O que acontece é que na medicina isso é muito comum. Até porque não tanto no Brasil, mas lá fora para você ser pesquisador você tem que ter, né, X horas como docente, né, e dependendo do hospital, para você estar dentro do hospital, você tem que ter X horas como assistente. A gente vê isso no house e tudo mais e tal. Então o cara tem que atender um pouco e tal. E era muito engraçado quando eu vi alguém que saia da academia e voltava à prática, a pessoa não conseguia deixar de explicar para o cliente dele, para o paciente dele que falha. Acho que se você pegar um pesquisador que pega e fala assim, agora eu vou acompanhar um atleta, e vai ser impossível esse pesquisador não querer explicar para o atleta tintim por tintim o que ele está passando para ele. Vou montar um cronograma para você. Olha, nesse momento a gente está fazendo isso aqui porque eu estou querendo estimular suas fibras longas. mas por que isso? Porque tem um estudo muito legal na Romênia falando sei lá o que tal propósito você vai fazer o seu DNA para ver se você é aquele cara AC3 e o cara viaja. Mas isso é muito legal por quê? Porque quando você sabe o porquê você está fazendo alguma coisa quando você sabe o porquê você está passando alguma coisa é quase que natural você querer que a outra pessoa também saiba. Então o resumo da ópera é por que a maioria dos médicos não explicam. porque eles não sabem o porquê eles estão passando aquilo. Se você cutucar o teu médico e perguntar por que ele passou o remédio X vai ter uma hora que você pôr ele na parede e colocar a faca no pescoço ele vai dizer assim ah, porque me ensinaram assim. Ah, porque eu li no livro. Vai ser o médico Onyx, tipo. É, é muito melhor que o seu. Mil vezes melhor que o seu. Por que você passa remédio? Porque ele é mil vezes melhor do que você está tomando. Então é isso. Aí está a questão do conceito. Então os médicos se distanciam dos pacientes os médicos se distanciam às vezes da academia justamente por não saber o porquê estão fazendo as coisas. Eles viraram máquinas de protocolo. Eles são algoritmos. Opa, febre, dor de garganta pus amidalite amoxicilina. Ele não sabe quantos por cento dos pacientes de amidalite podem complicar com muita coisa. Qual que é a taxa de resistência bacteriana da amoxicilina para doenças com amidalite. Então ele não sabe o porquê ele está fazendo aquilo. E daí é uma coisa que se você começar a criar, colocar na sua vida profissional explicar para o seu paciente o que você está fazendo você vai ter que estudar mais. Você vai ter que saber o porquê de tudo que você faz. Isso é assustador para a maioria dos médicos. Adriano, tem até um site que é muito difundido. Eu fiquei sabendo até há pouco tempo na área médica que todo mundo vai nesse site aí. Ele não é gratuito. Você conhece? Qual site? Tem vários. Tem um chamado Whitebook. Up to date. Up to date, sim. Tá, esse eu conheço também. É, eu vejo que tem muita gente que vai nesse site assim. Mas eu já passei por uma situação de ir numa médica e ela fazer um exame para ver se o meu deal estava no lugar correto e ela na minha frente procurando no Google qual que era a distância. Ah, deixa eu ver qual que é. Meu Google é? É, eu falava no Google. Olha só, um professor meu de medicina falava uma coisa muito legal, sabe? Ele falava assim, o médico não tem que saber tudo, mas tem que saber aonde procurar. Aquilo que ele não sabe. O problema é quando a resposta para essa pergunta sempre vai ser o up to date ou algum outro site de atualização. Entenda, hoje em dia com o grau de especificidade de conhecimento da área da saúde é impossível realmente um médico não saber ou saber de cor tudo. Muita coisa que vai estar fora da rotina dele. Então, vamos colocar assim. Ou até diria que eu não estou preocupado com um profissional que está procurando o número em termos de milímetros da distância correta. Se essa não é a rotina dele. Se ela faz ultrassom todo dia, se ela insere DIU todo dia, se ela cuida de pacientes com DIU todo dia, com certeza ela tinha que saber esse número de cor. Vamos supor que ela é uma obstetra e você foi parar na mão dela e não é a rotina dela. Ela procurar isso até que não está errado. Lógico, eu faria isso e vou no banheiro fazer o xixi e já volto. Porque passa insegurança para o paciente. Sim, sim. Mas é importante ela saber o porquê que ela está fazendo isso. Por que eu quero saber se o DIU dela está bem locado ou não? Ela está tendo algum sintoma que me indique que não está. Alguma coisa que ela está tendo, que está acontecendo com ela, pode indicar que esteja acontecendo esse deslocamento, que o DIU está fora do local. Eu acho que esse DIU está, sei lá, enfiado no útero dela, alguma coisa assim. Então, só pedir o exame por pedir, só fazer por fazer, chega naquela situação que esse mesmo professor meu falava. Não pede um exame qualquer, porque se ele vier alterado você não sabe o que fazer. Então, só pede aqueles exames que você sabe exatamente o que fazer caso ele venha alterado. Melhor você não saber. Brincadeira à parte, ele está correto, porque existem muitas variações e tem pessoas que têm valores alterados e estão ok. Eu atendi ontem um paciente que ele tinha 120 mil plaquetas, o normal é 150 mil. Ele passou no hemato e a hemato um pouco desatualizada falou, não, isso é da vacina que você tomou da AstraZeneca. Quem toma a vacina da AstraZeneca vai ter uma diminuição de plaquetas. Ela leu a coisa pela metade, porque existe uma doença rara, extremamente grave, autoimune, genética. Hoje em dia a gente tem menos de 500 casos registrados no mundo com mais de 3 bilhões de doses da vacina da AstraZeneca aplicada. Menos de 500 casos. E a VIT, que é a trombose trombocitopênica induzida por vacina. É uma doença que a pessoa confunde o vírus da AstraZeneca com a plaqueta e começa a fazer anticorpo contra a plaqueta. São casos graves. São casos bem assim, sabe, dramáticos. O que acontece é, porque ela leu em algum lugar que a AstraZeneca pode fazer anticorpo anti-plaqueta, o cara tem 120 mil de plaqueta, ela achou que o cara tinha isso. Ele pagou uma consulta particular para uma especialista de sangue, uma hematologista. Eu peguei os hemogramas do cara desde que ele tinha 17 anos de idade, ele nunca teve um hemograma com mais de 150 mil plaquetas. Quer dizer que o normal dele era isso. Ele nunca teve sangramento, já passou por cirurgia, não tem hematoma. Então, está vendo como, de novo. Você só olhou para a história dele, né? É o problema do médico de pegar uma coisa e querer dar uma resposta. Médicos abominam a palavra não sei, abominam, não faço a mínima ideia. E você tem que colocar isso. Isso às vezes, porque você aumenta a confiança do seu paciente em vez de diminuir. Não sei o que está acontecendo, vamos descobrir, vamos pesquisar, vamos entender, me dar mais dados, me dar os seus exames antigos, vamos fazer mais exames. Se ela quer dar uma resposta de bate e pronto só para poder justificar os mil e poucos reais que ele pagou de consulta para ela, a chance de ela dar uma resposta errada é muito grande. Eu falo isso na faculdade, eu dou aula para os alunos, eu falo assim, desconfio dos professores que nunca te falaram, não sei. É, professor, tu sabe tudo, ou ele está te enrolando, ou ele está se enganando. Isso é muito novinho, meu querido. Eu sou de uma época que não tinha Google para você confirmar o professor. Então, o professor falava, era lei. Quando eu tinha uma desconfiança de uma merda que um professor meu falou, eu tinha que sair da aula, ir para a biblioteca da escola, pesquisar num livro, não achei num livro, eu pegar, ir lá nos cards que tem lá da Bireme, virar para a moça lá da biblioteca e falar assim, eu gostaria de trazer esse artigo aqui da Bireme. Uma semana depois, o artigo da Bireme ia para a biblioteca da minha escola e eu ia lá e falava, filho da puta, olha só, ele falou uma merda muito grande na aula naquele dia. Hoje em dia, você falou uma coisa, o aluno já está no celular ali, ditando os termos. Então, eu falo assim, gente, façam isso. Façam. Desconfiem de tudo, eu dando aula, eu falo, desconfie de tudo que os professores de vocês falam, principalmente eu. Desconfie de tudo. Checa, não tenha medo de questionar. isso é a maneira também de você qualificar o professor. Sim, com certeza. E uma pergunta que eu queria te fazer, eu conheci o trabalho do senhor durante a pandemia, né? Senhor, tá bom, eu tenho idade para ser seu pai, pode falar, senhor. Ah, que isso? Mas, o que que te levou a começar a falar sobre a pandemia ou levar essas informações durante a pandemia, né? Sei lá, você percebeu que as pessoas estavam muito mal orientadas? qual que foi teu start? Aí tu falou, cara, preciso entrar na rede social e começar a usar isso para contribuir com informação. Cara, como eu falei para você, grana, eu percebi que ali estava um rio de ganhar dinheiro. Não, falando sério. Porque, o que parece, eu terminei a pandemia. Terminei a pandemia com muito mais, com muito mais dívida do que comecei. Mas vamos lá. Cara, foi um movimento natural de tudo isso que a gente está conversando até agora. primeiro lugar é você ver que durante a pandemia essa característica que a gente falou aqui atrás dos médicos de A, não saberem porque fazem as coisas, B, abominarem e dizer não sei, se tornou perigoso, se tornou letal. Quando os médicos estavam sendo questionados de uma doença que ninguém sabia, eles não tinham a quem perguntar, a quem recorrer. E como eles nunca tiveram o hábito de pesquisar, procurar, estudar coisas que se estejam saindo, médico não sabe ler um artigo científico, não tem sequer na faculdade um curso básico de como ler e interpretar artigo científico, um bom especialista é aquele cara que vai para um congresso, que assina uma revista justamente para não ler artigos científicos, poucos são que tem esse hábito na rotina deles, esses caras ficaram perdidos. Eles se voltaram, quando você fica assustado, você se volta para o emocional, então você se volta para aquilo que traz conforto para você. Muitos médicos, muitos profissionais começaram a se tornar essas pessoas e quem saiu na frente, quem saiu ganhando foi justamente o pessoal do lado errado, o pessoal da anticiência. A gente sabe que a anticiência é muito mais confortável que a ciência. As sombras na caverna de Platão são muito mais confortáveis do que o mundo lá fora. Então, o que acontece é isso, esse pessoal da pseudociência, muito carismático, muito bom de comunicação, começou desde o dia zero da pandemia você ter desinformação, trabalho ruim, pesquisa científica bosta, ciência feita da pior maneira possível e principalmente gente queira não ganhar dinheiro com isso. Consequentemente, os médicos do Brasil abraçaram a anticiência de maneira assim, sabe, sobremaneira. Acho que a gente fala muito da questão da pandemia, lógico que o governo tem uma culpa gigantesca nisso, mas a questão é que ele não teria tido essa penetração se a barreira de proteção da sociedade, aqueles que deveriam proteger e salvaguardar a população, que eram os médicos, não fossem tão anticientíficos assim. Então a coisa se espalhou com o fogo porque as pessoas procuravam conforto e eu dizer que tem um remedinho aqui que trata, isso conforta, eu dizer que está tudo bem, conforta, eu dizer que não é tão ruim assim, conforta. Então desde o começo eu percebi o tsunami de merda se formando no horizonte e eu comecei a gritar aos quatro ventos, eu tentei fazer aquele trabalho de formiguinha, conversar colega com colega, médico por médico, grupo de whatsapp por grupo de whatsapp, não adiantou muita coisa, conversava paciente com paciente ali explicando e eu conseguia às vezes ajudar um paciente ou outro mas era muita pouca coisa para cada paciente que eu ajudava tinha dez que saiam do mesmo hospital que eu estava trabalhando com cloroquina na mão. Caraca. Então, teve um dia que eu fiquei muito puto e eu fiz um desabafo na internet e tipo assim, teve, sei lá, 20 mil visualizações lá no Facebook. Eu falei, opa, está aqui um canal, está aqui uma coisa que eu posso falar para mais pessoas ao mesmo tempo. E daí eu comecei a ver bons exemplos de pessoas que estavam começando também a fazer isso, como na época já estava tendo o casal infecto, como foi o Léo Costa, a Luana Araújo não tinha começado a parte de divulgação dela naquela época, mas eu comecei a ver várias pessoas também tentando fazer a mesma coisa, levar a informação, levar a coisa de maneira simples, de maneira prática para mais pessoas. mas voltando e fechando o ciclo da conversa, o dia que o doutor Derrame mesmo nasceu foi um dia que eu já estava fazendo alguns textinhos na internet e uma senhora de 62 anos, praticamente assim, semi-analfabeta, mandando áudio porque tinha dificuldade para escrever, mandou para mim aquele texto que todo mundo deve ter recebido, que depois virou até áudio, dizendo que foi descoberto a farsa, que na Itália descobriram que a Covid não é um vírus e na verdade é uma bactéria. Vocês receberam também esse texto, alguma coisa ou não? Eu li, e fala que foi feito bem no comecinho da pandemia, foi feito mais de mil necrópsias na Itália, o doutor fulano de tal acaba de descobrir que a Covid na verdade é uma bactéria e que tá, tá, tal e com um monte de teoria da conspiração, foi um negócio que bombou na época. E eu mandei para mim, minha querida, isso é impossível, não tem como você confundir as duas coisas. Daí imagina, uma e meia da manhã, estou de plantão, uma senhora de 62 anos me fala, tá doutor, então me explica a diferença de vírus e bactéria. Caraca! Eu falei assim, tá bom, estralei os dedos e falei assim, é o seguinte, minha querida, você assistiu esses filmes de invasão espacial, de alienígena, tudo mais e tal, eu falei assim, não, já, ela sabia o básico de ficção científica para a gente conversar. Então você entenda que a bactéria, ela é um bicho de verdade, um ser vivo, tá? Então as bactérias, elas têm filhinhos, bactéria, namora com bactéria, nasce bactériazinha, então elas são um ET, elas vêm para o nosso planeta para poder comer os nossos recursos, comer os animais, beber da nossa água, matar nossas plantas, elas precisam de recurso, de coisa, porque no planeta delas não tem mais e elas vão se multiplicando, 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 fazendo exércitos, mais exércitos e a gente vai lá, manda soldado, dá tiro neles, taca bomba e não dá para vencer porque elas são muitas. Se tiver muita bactéria, o planeta morre, é que nem qualquer infecção. Se tiver muita bactéria no nosso corpo, o nosso corpo morre, mas é uma invasão, é um serzinho vivo que come coisinhas, tem filhinhos, ele está vivo. Entendi. Então você pode matar ele com tiro, com bomba, mas você pode matar ele com veneno também, porque ele respira, porque ele come, você dá um veneno para ele, ele morre, entendeu? Entendi, tá bom. O vírus é um robô. O vírus não está vivo, por assim dizer, mas o vírus é mais perigoso porque não é junta, um robozinho com um robozinho e nasce um robozinhozinho. Ele vai lá na fábrica da Mercedes, ele vai lá na fábrica da GM que tem lá em Santo André e hackeia a fábrica e muda todas as máquinas da fábrica para fazer cópias dele mesmo. Então entra um robô na fábrica da GM e de repente saem um bilhão de robôs da fábrica da GM. Eles vão para a fábrica da Volkswagen, hackeiam a fábrica da Volkswagen, saem um trilhão de robôs da fábrica. Então eles fazem um exército muito rápido. Não adianta você jogar bomba de fumaça neles, não adianta você jogar veneno neles, eles não estão vivos, eles não respiram. Para você matar, acabar com os robôs, você tem que destruir as fábricas. Não é só dar tiro nos robôs, você pode dar tiro, mas tem que destruir as fábricas. Enquanto não destruir as fábricas, mas não para de fazer robô. Entendeu? Entendi. O vírus é a mesma coisa, ele não é um ser vivo, ele entra na tua célula e hackeia a tua célula para fazer cópia dele mesmo. E daí não adianta eu dar antibiótico para vírus, não adianta, não tem veneno para vírus. Eu tenho que destruir a célula que está infeccionada antes de matar todos os vírus. E quando você vai no microscópio são coisas muito diferentes. Ela, ah, tá, entendi. Quando eu fiz essa explicação, sabe, uma e meia da manhã, e ela conseguiu entender e depois ela ficou conversando comigo, eu falei assim, se eu conseguir explicar isso para essa mulher, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Que show, cara. Legal, legal mesmo. Muito bom. Essa explicação agora ficou gravada para a gente também. Show de bola. Muito legal mesmo. E antes da gente ir para o próximo bloco, eu tenho três perguntas aí para você. Uma é para você trazer uma indicação, sempre peço para o convidado uma indicação para os nossos ouvintes, qualquer coisa que você ache que vale a pena agora. Olha, está tendo um seriado muito bom na Amazon, não, estou brincando. Falando sério, será que ontem eu estava assistindo aquele perífero e está bacana, pena que só tem três episódios. Mas, cara, a dica que eu dou para todo mundo que está querendo enredar para essa área da divulgação científica ou para quem quer entender o básico do básico do porquê que a pandemia foi esse caos que está acontecendo, vocês já devem ter lido, mas eu sempre falo para ler o Rápido e Devagar do Daniel, nunca vou conseguir falar esse nome, é o Kahnerman. Kahnerman, é. Isso. Rápido e Devagar. Ele explica muito essa coisa dos dois tipos de raciocínio, dois tipos de mente que nós temos, mente instintiva, mente reativa, da mente racional, da mente, que não é só intuitiva, que é aquela mente contemplativa. Ele explica quando uma funciona, quando a outra funciona, qual a vantagem de uma, qual a vantagem da outra. A gente não pode achar que tem que ser racional o tempo todo. e ele explica exatamente como as pessoas que são charlatões, pessoas que são, que são, vamos dizer assim, bandidos mesmo. E durante a pandemia, como é que as pessoas podem estimular a nossa mente reativa, assim, contra a nossa mente racional. Isso explica os movimentos de manada e tudo mais que aconteceu na pandemia. Você quer entender por que a sua avó não para de disparar coisa política no WhatsApp? Por que por mais que você tente conversar para ela passar argumentos racionais, ela não ouve? E por que a gente está tão polarizado nesse momento? Por que as pessoas não querem ouvir o que você tem para dizer? É esse livro que explica. E agora uma pergunta surpresa aqui. Eu vi que nas suas redes sociais você tem uma foto lá que é o Dr. Derrame com a roupa do Dr. Estranho lá, né? Uhum. E eu sou fã da Marvel de carteirinha. E eu queria perguntar para você. Se você pudesse escolher um poder do Dr. Estranho ou alguma coisa, alguma característica do Dr. Estranho para te ajudar na tua prática de medicina, do teu trabalho, o que você escolheria? Tipo, você pode escolher a capa dele que faz as coisas, o amuleto que volta no tempo. Pera lá, não existe o poder mais roubado na face do universo que manipulação de tempo. É que isso não faz parte do estranho dos quadrinhos. Mas assim, você voltar do estranho dos filmes, pelo amor de Deus, voltar no tempo imediatamente. Seria bom, né? O que o paciente tem? Você dá um tiro na cabeça do paciente, faz uma necropsia, descobre o que tem, volta no tempo e fala, o senhor tem tal doença. É verdade. Olha, acabou. É sensacional isso, é verdade. É tipo assim, eu tenho uma doença tal, que tudo bem, porque você vai para 2150, tal doença, tem tratamento, tem aqui um remédio, você pega e traz para ele e volta, toma um comprimido, custa mil reais, tá bom? Então, voltar no tempo para a medicina não teria o que falar, entendeu? Olha, eu acho que para a economia, para a saúde também, a gente podia voltar em 2018. Não, mas tem um conto fantástico de ficção científica que é isso, que eles conseguiram fazer um telefone que você liga para uma semana no futuro. E eles faziam isso, quando a pessoa tinha um diagnóstico que ninguém conseguia resolver, eles matavam a pessoa para fazer uma necrópsia, daí depois que você terminava e descobriu o que a pessoa tinha, você ligava para você do passado e falava, ele tem tal e tal doença uma semana antes. E o conto começa com o médico na madrugada recebendo uma ligação, assim, acontece o que acontecer, você não pode matar o paciente tal e o paciente entra no consultório dele. Nossa, é muito legal. Então, de novo, é muito bacana, eu não vou lembrar o nome, depois eu passo para vocês. Pô, depois eu vou querer isso aí. Não, cara, é muito legal. Agora, se eu não puder ter o do tempo já que ele perdeu, é o teleporte. Cara, o teleporte também é a coisa mais roubada do mundo. O teleporte é legal mesmo. Cara, você só ia revolucionar toda a parte de transplante que tem, entendeu? Tem um paciente em Bombay que tem um coração compatível com o seu, tá aqui, acabei de trazer para você. Abre aquela mãozinha girando assim, abre aquele círculo de fogo, pega o coração. Só o fato de você poder almoçar também, fala, carbonara na Itália e poder, sei lá, jantar um sushi no Japão também gera uma coisa muito legal. Verdade. Boa. Boa, boa, boa mesmo. E o último aqui, antes da gente ir para o próximo bloco, quem quiser entrar em contato contigo, quais suas redes sociais, você tem algum projeto, alguma coisa que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes? Vamos lá então, sim, das redes sociais eu vou estar sempre como doutorderrame, dr.derrame, né, arroba dr.derrame em todas elas, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, não tem dancinha no TikTok, mas tem umas piadas bestas lá. Eu também, preciso terminar o meu LinkedIn, né, eu tenho certeza que vocês tem um LinkedIn mil vezes melhor que eu, mas tudo bem. mas está lá todas as redes sociais. Estou agora sim com um projeto de um portal educacional, tentar fazer um portal que fale muito dessas doenças básicas, hipertensão, diabetes, né, com esses conceitos, essa coisa que o médico, o que o teu médico não está te explicando no consultório, né, mas também com várias outras coisas, tentando criar uma comunidade de pessoas que tenham às vezes problemas incomuns para poder estar trabalhando com isso, porque tem vários estudos, muitos estudos ingleses que trabalham muito com isso, dizendo que a maneira mais prática e fácil de você controlar uma doença crônica é fazendo grupos. Então, como é que você ajuda o pessoal que tem diabetes? Você faz grupo de diabéticos igual a A. Então, diabéticos sentar numa roda de outros diabéticos, ver alguém que teve uma perna amputada porque não se cuidou, alguém que fartou porque também não teve... Mas ao mesmo tempo também ver aquela pessoa que está lutando para conseguir controlar a dieta, uma outra pessoa que fala a maneira que ele conseguiu vencer o vício que ele tinha em doces e tudo mais, só de você fazer isso ajuda muito no controle. Uma pessoa do grupo ajuda o outro. Eu estou tentando fazer uns formatos virtuais para isso aí. Pô, que legal, isso é muito legal. A gente vê muito em filme americano, o pessoal se juntando, né? Sim, sim. Poxa, que legal. Lá eles têm muito essa coisa de fazer essa parte de comunidade e isso é tão efetivo no tratamento que o médico ganha muito bem para poder monitorizar esses grupos na Inglaterra. Lógico, lá eles não são bonzinhos, né? Mas você pagar para um médico sentar numa sexta-noite juntando com um monte de paciente hipertenso, isso é muito mais barato do que tratar qualquer infarto que vai sair daquele grupo. Então, medicina preventiva sempre é a melhor saída. E esse portal já tem um nome ou ainda está na criação? Não, é o portal Doutor Derrame. O portal Doutor Derrame, boa. Show. Então, eu vou deixar todos os links aí que ele comentou, vou deixar na postagem do episódio e aí vocês cliquem lá para conhecer esse trabalho. Então, vamos dar prosseguimento aqui para falar de Covid longa. Vamos embora? Bora. Vamos. Como eu disse, eu falo um pouquinho, né? Italiano. É que eu estou falando com a mão aqui. É, não dá para ver porque é bom de sete, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui desta pauta. Vamos já definir o que é a síndrome pós-Covid, né? O Covid longa. Então, como que a gente consegue fazer uma definição disso para o nosso ouvinte aí que está começando a entender isso agora? Tá, então vamos lá. É importante tentar diferenciar algumas coisas aqui, né? Eu fiz uma imersão só sobre esse assunto de tão complexo que é e tudo mais. Eu sei que tem vídeos também e outros textos lá na minha página para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Mas é importante entender e tentar saber a diferença entre uma sequela de uma doença, vamos dizer assim, e essa coisa da Covid longa ou síndrome pós-Covid. Você sempre teve ao longo da história várias doenças que elas não abandonam você. Você pega ela e ela vai te acompanhar. Isso pode acontecer por vários mecanismos. Se você for ver a herpes, a herpes é um vírus de DNA que entra no seu DNA e a partir do que você pegou a herpes você se torna um mutante. Você já não é mais um ser humaninho só com o DNA seu de nascença. Você é uma quimerazinha pelo menos no seu lábio ou nos neurônios do seu lábio o DNA seu é um híbrido de você com o vírus. E toda vez que tiver o ambiente correto para isso aquele DNA vai ser ativado e você vai fazer cópias desse vírus e você vai ter feridinhas de herpes. Então é uma doença que você nunca mais sara. Você vai carregar para o resto da sua vida. Então tem outras condições onde o vírus consegue se esconder. no organismo da pessoa entrar lá também em dormência seja pelo DNA ou em reservas tecidos que ele fica numa certa reserva e também de novo quando você tem um ambiente correto ele volta a ativar. Isso é comum nas hepatites. Hepatite B e C são doenças que a pessoa pode ter por 10, 20 anos e fica monitorizando e vendo se o vírus entrou em atividade e entrou em atividade que você vai lá e trata. Existem outros que o vírus consegue se replicar indefinidamente no teu corpo e você vai carregar ele até você morrer o exemplo mais clássico é o vírus do HIV. Ele consegue empatar com o teu corpo ele está sempre produzindo vírus produzindo vírus ou está tendo pouquinha produção de vírus ou a carga viral está indetectável ou está explodindo mas ele está o tempo todo ali junto com você dentro dos seus glóbulos brancos. Ok. Mas existem outros doenças onde o vírus ele causa alguma coisa no teu corpo que isso aí é que se torna o problema. Então quando isso é vamos dizer assim uma destruição de um tecido destruição de um órgão ou você tem alguma coisa que mudou o funcionamento daquela coisa para sempre você disse que isso é uma sequela. Isso pode acontecer com qualquer doença. Então por exemplo as pessoas que ficam cegas por causa de toxoplasmose é por causa de uma sequela uma lesão direta na retina por causa da toxoplasmose. Uma pessoa por exemplo que tem a paralisia infantil a da polimielite ela tem uma atrofia do músculo por uma destruição do neurônio que enervava aquele músculo você perde inclusive o tônus basal e é por isso que a pessoa tem uma atrofia grande daquele músculo sem tônus basal o músculo não cresce mas para vocês eu acho que para quem ouve podcast isso já é já um conhecimento tranquilo entendeu então por isso que a pessoa tem aquela atrofia daquele membro ao ponto às vezes até de ter uma diminuição do crescimento ósseo e tudo mais né posso perguntar uma coisa essa sequela então vai ser sempre permanente então quando você fala de sequela sequela é permanente ela é uma cicatriz pela definição entendeu tem muita coisa que não é sequela que é chamada de sequela é isso que eu acho que acontece então o que acontece é isso quando você fala de sequela ela é uma cicatriz ela é uma coisa permanente uma coisa que você vai carregar para a vida porque houve uma destruição da função daquele órgão coisa que vale lógico que tem vários tecidos que tem uma capacidade de regeneração mas ele sempre vai voltar diferente a cicatriz o conceito de cicatriz é isso né a cicatriz é quando o tecido se reconstrói mas de uma maneira diferente que ele era antes na pele é assim no coração é assim e em vários outros lugares agora existem doenças que ela causa alguma outra alteração que você vai ter sintomas você vai ter coisa por um período prolongado e que necessariamente isso não é uma sequela o exemplo mais clássico que tinha se a gente pode botar aqui para as pessoas entenderem mas é que também não foi uma coisa muito divulgada era a chikungunya a chikungunya podia dar quadros de crises por período de até um ano ou dois justamente olha que interessante por uma hiperestimulação do sistema imune o que acontece é que tipo assim o sistema imune entrava num sistema de hipercompensação tem também na chikungunya um pouco da questão de reserva viral ela também é uma doença hematológica assim como a dengue ela se replica nos glóbulos brancos você pode ter ali uma questão de reserva de surgimento de nova carga viral de aparecer vírus e isso faz o teu corpo que já estava com medo daquele vírus reativar e reativar de maneira intempestiva e daí ele vai pegar e você vai ter todo aquele sintoma de novo então imagina que a chikungunya é uma dengue que dura um ano dengue é febre dor no corpo mal estar a dinamia tal que dura ali uma semaninha as plaquetas caem os glóbulos brancos caem a pessoa pode ter tanta queda de plaqueta que tem sangramento pode ter tanta queda de glóbulos brancos que ela pode ter uma infecção oportunista mas aquilo sara e a chikungunya era tipo assim ela tem isso hoje sara daqui uma semana tem de novo sara daqui um mês tem de novo sara e a mesma chikungunya vamos dizer assim é e de novo pode ser que ela esteja tendo picos de replicação viral mas pode estar acontecendo só pela ativação da imunidade o corpo fazendo que nem aquele cachorro do api esquilo então ele está ali andando e vai depender ele pega um vírus e começa a atacar ele acha que o vírus está ali e começa a atacar porque ele reconhece algum padrão de lesão que ele teve quando ele teve a doença e a covid faz isso então por definição definição assim vamos lembrar que ele foi uma doença nova uma doença que surgiu semana passada praticamente em termos de medicina e que tudo ainda está sendo definido não temos um livro tipo tratado de covid mas a definição de covid longa é quando você tem a permanência ou a persistência dos sintomas ou de sintomas conhecidos da covid longa por um período superior a dois meses então quer dizer quando a pessoa passou de dois meses você fala mas por que isso é porque você tem algumas pessoas que tem um sintoma ou outro no período de um mês que você chama isso de sintoma residual ou de uma covid arrastada você não tem uma definição muito bem para isso mas parece que tudo bem você pode ter ainda alguns sintominhas naquele primeiro mês e isso ainda não ser a covid longa eu estou entendendo a gente está começando a perceber que isso é como se fosse uma covid longa abortada a pessoa ia virar a covid longa e não vira por isso que ela tem só por um mês e para passou de um mês a coisa vai se arrastar e daí a média média de duração dos sintomas é de seis meses sendo que sendo que pelo menos metade desses pacientes vão ter sintomas por até um ano nossa senhora então é diferente você falar uma pessoa que teve sequela de covid a pessoa teve covid grave foi para o hospital foi entubada teve 80% de vidro fosco saiu da UTI e daí ela vai fazer uma tomografia fazer uma espirometria e ela vê que ela tem ainda vários lugares de traves fibróticas ela fez uma fibrose em vários locais do pulmão ela tem uma sequela de covid ela teve uma perda da capacidade pulmonar dela pela covid ela vai ter um pulmão de um enfisematoso como se ela tivesse fumado durante 50 anos para vocês que são da área de exercício você imagina a desgraça que é isso eu tenho uma amiga minha que até fez um podcast com ela que ela era atleta de alta performance de crossfit entendeu que é a Raquel Trevize e ela teve uma covid grave ela ficou 27 dias na UTI ela saiu do hospital tetraplégica ela saiu ela teve que fazer fisioterapia por um ano para poder seis meses para voltar a andar com tranquilidade e ela era dentista mas ela era atleta mesmo do crossfit hoje ela voltou a treinar a senhora está voltando ainda também agora a competir mas ela fala não é mais a mesma coisa sabe alguma coisa se perdeu eu fico pensando também com relação a ela será que se ela não fosse atleta ela estaria viva porque isso foi tão grave assim você tem uma ideia na época falaram que ela ficou grave porque ela estava tomando bomba e tudo mais e eu não estava mas é justamente isso acho que ela só sobreviveu por causa da reserva pulmonar biológica que ela tinha reserva funcional que ela tinha ela tinha muita muita coisa para queimar e não era gordura perdeu o músculo ela perdeu acho que foi mais de 30 quilos na UTI e lógico ela tinha uma taxa de gordura de 10% então assim ela perdeu só músculo na UTI e é importante que essa lesão pulmonar que ela teve na época que não tinha vacina na época que não tinha proteção nenhuma então aquilo é uma cicatriz aquilo ali é uma sequela de covid ela tem até hoje perda de memória ela tem uma memória que ela fala eu estou com Alzheimer ela usa um pouco ela vai tomar o remédio dela daí toca o relógio e fala vai para a cozinha pegar o seu remédio se ela vai para a cozinha alguém para lá no meio do caminho e fala ô Raquel ela esquece o que ela subiu levantou para fazer essa é a minha vida é então só que no caso dela pode você pegou sua vidinha eu perdi e esse quadro da memória lógico ele pode ser revertido sim porque você está falando de destruição de sinapses mas ela com certeza também teve uma perda de massa neuronal você já tem estudos muito interessantes mostrando tem um estudo muito legal que estava sendo feito na Europa eu não lembro quais países acho que era França Itália eu também não vou lembrar mas a questão é eles estavam fazendo ressonância magnética do cérebro de várias pessoas para fazer o acompanhamento do envelhecimento conforme como é que a idade impactava então eles faziam ressonância a cada seis meses e tudo mais e apareceu a Covid e foi muito legal porque eles começaram a comparar a ressonância das pessoas da mesma idade que teve Covid e que não tiveram então eles fazendo um estudo eles pegaram opa vamos puxar um braço aqui e vamos pegar esses dados que a gente já tinha coletado e fazer um estudo maravilhoso aqui e foi feito e mostrou que a média de perda de massa massa cerebral é em torno de 10% vai da massa de 6 a 10% de massa então você tem realmente uma atrofia cerebral uma destruição de neurônios perda de neurônios pela Covid pelo neurotropismo delas tem dois tecidos que a Covid adora que é pele no caso de mucosa mucosa respiratória e neurônios são os dois que ela ama de paixão então uma parte é isso mas uma parte grande parte é de conexão de sinapses isso você consegue depois lógico por causa da neoplasticidade com fisioterapia neuronal vamos dizer assim você consegue recuperar essas sinapses ao longo do tempo tem vários estudos mostrando isso e depois já estou adiantando pauta aqui mas já tem vários medicamentos usados para o Alzheimer que estão sendo usados para os quadros neurológicos da Covid com boa resposta é muito inicial ainda mas parece que a lesão é exatamente igual a do Alzheimer o tipo de lesão que o Sars-CoV-2 faz no cérebro é o mesmo tipo de lesão que o Alzheimer faz Adriano essas características que você está falando aí seriam o brain fog certo? isso o brain fog e também a questão de memória o brain fog é a atividade de raciocínio é quando a pessoa tem aquela dificuldade de concatenar as ideias mas a questão da memória também a perda de memória que tem o paciente de Covid ela é idêntica à perda de memória do paciente que tem doença de Alzheimer são os mesmos mecanismos ali você está falando dos mesmos neurotransmissores mexe com GABA mexe principalmente com parte do glutamato são as mesmas vias as mesmas vias mas então olha só a volta que eu dei depois o editor que se vire para editar a parte importante e colocar as coisas a parte importante da questão da Covid longa é que ela não é uma sequela da Covid ela é ela é um conjunto de sintomas que podem surgir no pós-Covid que não tem relação com a gravidade da doença então você pode ter Covid leves que tem Covid longa mas que também não tem relação com os sintomas que você teve da Covid e isso é que é muito bizarro porque tem pessoas que tem sintomas de Covid longa da parte pulmonar sendo que durante a Covid não tiveram muito a parte pulmonar então entenda a pessoa pode ter tido uma Covid mais moderada uma Covid um pouquinho mais pesada que ela teve febre que ela teve dor no corpo que ela não ficou legal que ela teve que ir para o hospital às vezes para tomar medicamento mas se você ir lá no pulmão dela você vê que ela teve pouco acometimento pulmonar mas no pós-Covid dela na Covid longa dela ela vai começar a ter cansaço você vai ver ela está realmente com uma sequela pulmonar então por quê? porque de novo não é onde o vírus atacou que a Covid longa vai ficar é uma resposta sistêmica então o teu vírus pode não ter atacado aquele órgão aquele sistema durante a doença aguda mas ele pode começar a atacar aquele órgão no sistema durante a Covid longa e a Covid longa são esse conjunto de sintomas que acontecem ali pós a Covid e que persistem por um período superior a 60 dias colocam 40 a 60 dias como eu disse a definição ainda é muito plástica porque não tem um tratado disso e que podem persistir por períodos prolongados e sim existem pacientes que até hoje não melhoraram da Covid longa a gente não sabe o tempo de duração o melhor estudo que foi feito em relação ao segmento de pacientes de Covid longa mostrou que a incidência dessas complicações não diminuiu em um período de dois anos isso quer dizer o quê? quer dizer que tinha pessoas que continuavam tendo a mesma intensidade de sintomas por dois anos talvez quando esse estudo chegar em quatro cinco anos percebe que os adultos a incidência talvez caia ali depois de três ou quatro anos quer dizer que todo mundo tem Covid longa vai ter Covid longa por um ano? não mas é importante entender que tem pessoas que estão tendo isso e o que que define o que que é sequela e o que que é Covid longa quando é que a Covid longa vira uma sequela? boa pergunta tem doenças que a doença fica na pessoa pro resto da vida como eu falei então pode ser que a gente descubra que tem pessoas que vão ter Covid longa pro resto da vida? pode não temos essa resposta ainda por enquanto a gente divide sequela como essas cicatrizes e a Covid longa como esse conjunto de sintomas de vários sistemas eu li alguns documentos falando e alguns estudos de que talvez essa Covid longa ela é de difícil diagnóstico porque às vezes os exames estão normais então eu queria que você comentasse isso às vezes a pessoa faz o exame de sangue e o exame de sangue não está alterado os marcadores inflamatórios não estão alterados ela faz o raio-x do pulmão faz o exame cardíaco não tem nada alterado mas ela continua com esses sintomas existe alguma coisa com relação a isso também? sim é justamente o contrário a definição hoje de Covid longa é um diagnóstico clínico você não tem hoje marcadores ou exames que definam a Covid longa existia lá atrás a preocupação como falei com a chikungunya que o corpo tivesse reservas de vírus e a gente descobriu que tem alguns tecidos que podem se ter reserva de Sars-CoV então gordura um tecido que metade da população tem chamado testículo me acostumam a causar e servir de reserva é sério já encontraram partículas virais em testículos por necrópsia e tudo mais em pacientes com período até seis meses depois que sarou da Covid então tem alguns tecidos que você tem reserva de vírus músculo não músculo não é mais a gordura testículo e não vou lembrar se tem algum outro tecido linfático que pode servir como reserva mas a questão é que parece que esse não é um grande mecanismo a maioria das pessoas que tem Covid longa não tem isso eu vou dar um exemplo pessoal que depois eu fui pesquisar em relação a isso uma paciente minha que foi uma das primeiras pacientes com Covid longa ela teve sintomas por até um ano ela tinha parecendo chikungunya ela sarava de repente na semana seguinte ela tinha febre dor no corpo mal estar separava depois mais uma semana febre dor no corpo mal estar e ela tinha ativação ela teve vidro fosco no pulmão por até seis meses já ficou seis meses com alteração na tomografia e ela tinha PCR de Covid positivo ela manteve também por seis meses então assim lógico pré vacina tudo mais e o que estava acontecendo o que estava acontecendo é que o vidro fosco no pulmão dela o vidro fosco é um processo inflamatório ele é um ataque do interstício não é necessário o vírus estar lá para você ter aquilo porque o que você está vendo na tomografia é a resposta inflamatória do seu organismo então o organismo dela continuava inflamando o interstício do pulmão dela atacando o pulmão dela achando que o vírus estava lá e não estava mais o que tinha era caco de vírus ela durante seis meses foi eliminando pedaços de vírus ela tinha do PCR você pode pedir do PCR contagem de ciclos o PCR é como se fosse uma lupa porque ele está fazendo aquela reação de cadeia da polimerase e quanto mais você bota aquilo para fermentar e aquilo para multiplicar mais ciclos do exame você tem então de novo é como se fosse uma lupa então se eu tenho um PCR positivo com oito ciclos quer dizer que eu aumentei entre aspas oito vezes se eu tenho um PCR positivo com vinte ciclos quer dizer que eu preciso aumentar vinte vezes fazer vinte vezes o processo para eu conseguir detectar a DNA naquela amostra quanto mais ciclos menos DNA tinha a amostra original maior é o zoom é isso e daí você considera que qualquer exame acima de trinta e cinco ciclos é negativo porque você está ampliando tanto que ele pode dar positivo para qualquer coisa daí você começa a entrar naquela coisa do DNA que você pode começar aleatoriamente fazer uma combinação que você esteja procurando você está procurando sequências de bases então você está fazendo um monte de combinação aleatória se você pegar e fizer cem ciclos você pode estatisticamente começar a ter a formação daquela base que você está procurando espontaneamente por isso que não funciona mas a questão é acima de trinta e cinco ciclos é considerado negativo mesmo que você encontre a amostra lá no caso dela depois em nenhum dos laboratórios costuma fazer isso eu tive que pedir para o laboratório ligar lá para o Adolfo Lutz conversar com os técnicos o dela estava sempre mantendo positivo em torno de trinta a trinta e quatro ciclos ali na margem então eu sabia que ela não estava tendo vírus inteiro mesmo coisa que o valha e como é que eu sei na época eu não sabia mas porque foi feito alguns estudos desses pacientes que mantinham o PSR prolongado por muito tempo e fizeram um estudo que deveria se fazer que é tirar a amostra desse paciente e ver se ela ainda tem vírus viável se aquele vírus consegue crescer numa cultura de células se ainda tem vírus que esteja funcionando e a maioria das vezes esses pacientes não tinham vírus viáveis ou seja eram pedaços de vírus é o material genético do vírus que ficou no exemplo que você deu do robô tinha uns parafusos soltos do robô mais importante do que isso a fábrica está desmontada daí você pega destrói a fábrica e manda para a reciclagem opa vem um pedaço do robô então imagina que você tem várias células desse organismo que foram infectadas pelo vírus da covid as partículas virais chegaram a ser formadas no citoplasma dessas células mas aquela célula nunca entrou naquele processo de reação em cadeia ao ponto de ela sofrer uma autólise por excesso de vírus porque é assim que o vírus faz em qualquer célula ele produz tantas cópias que a célula explode de dentro para fora com tanta cópia então ele começou a produzir fez ali 10 ou 15 cópias e parou nisso aí aquelas cópias ficaram ali ou nem foi a cópia inteira porque você imagina que é uma linha de produção a célula fez o DNA do vírus mas não fez o capsídeo fez o capsídeo mas não fez o DNA fez tudo pela metade não juntou as coisas e a célula continua tocando a vida dela e daí um dia aquela célula é destruída porque acabou o ciclo de vida dela o que vai acontecer ela vai que ela vai soltar esse material genético na sua respiração se for uma célula pulmonar na sua secreção o seu catarro vai ter isso agora acontece isso com milhares ou milhões de células ao mesmo tempo você tem um PCR positivo caramba agora eu entendi nessa explicação que você falou com vocês eu posso ser um pouco mais técnico mas o que eu posso falar para o paciente é isso é que às vezes ficou pedaços do vírus sobrando no corpo dele e esses pedaços não são o suficiente para ele ter a doença mas são o suficiente para pôr o sistema imunológico dele em polvorosa quando os mecanismos de detecção de invasores do corpo dele detectam aquele DNA sendo jogado de novo seja na circulação sanguínea seja na secreção seja o que for ele ativa a imunidade dele no máximo porque a Covid ela faz esses dois picos a Covid ela entra no teu corpo essa aqui vai ser para os nerds 100% mas no futuro vocês vão me entender porque agora já está tendo a série da Amazon o vírus o SARS-CoV-2 entra no teu corpo como se ele fosse o Sauron ele disse que ele é o senhor dos presentes então o Sauron chegou em Númenor como um Maiar falando que ele era o senhor dos presentes veio para ajudar veio para somar eu vim aqui para ser o cara legal todo mundo olhou para aquele cara bonito parecendo um elfo porque ele é um semideus veio lá de Valinor que cara lindo aceitaram a ajuda do cara aceitaram os presentes que ele vinha ver ele começou a ver a sua história dos anéis deu umas dicas faz um anel assim faz um anel assado que interessante tudo mais e tal até que ele foi lá e mostrou o que ele era de verdade foi lá para Muldor fez um anel para todo mundo dominar e percebeu a cagada que tinha feito já estavam espalhados os presentes para todo mundo todo mundo já estava na mãozinha dele e daí todo mundo percebeu e daí todos os elfos criaram uma sauronfobia e não pode ver qualquer símbolo dele que taca fogo não fala o nome dele orc bom é orc morto entendeu eu sou um elfo de família é aquela coisa toda então o SARS-CoV-2 faz isso também no nosso organismo ele entra e põe algumas portas e mecanismos que ele não demonstra o poder destrutivo que ele tem então na primeira fase na primeira fase de atividade da doença você tem uma baixíssima atividade da sua imunidade você não percebe o tamanho do monstro que está entrando por vários mecanismos inclusive mecanismos relacionados ao MHC que de novo cabe um podcast só sobre isso ou trazer o Bruno aqui para poder falar que é um imunologista que dá uma aula fantástica disso mas o fato é que você tem um MHC que é meio que para vírus e outro que é para bactéria estou resumindo ao máximo e o SARS-CoV consegue entrar na linha do da bactéria consequentemente os pedaços epítopos que são apresentados ali para a diferenciação de linfócitos são maiores e parece que ele não é tão ruim assim resumo ele entra no teu corpo os macrófagos comem ele quebram ele não parece um bicho tão perigoso assim apresenta para os linfócitos e o linfócito fala assim eu até mato esse bicho aqui mas não é uma coisa tão então na primeira fase sempre você tem uma pequena atividade do sistema imune até que ele mostra que veio teu corpo entra num processo de hipercompensação quando ele percebe a cagada que ele fez e de novo estou simplificando ao máximo aqui ele começa a fazer uma resposta imune acima do normal ele começa a fazer uma resposta imune acima do que deveria e é por isso que lá atrás quando você não tinha tratamento para covid e tal as pessoas morriam de fase 3 o que era fase 3 fase 3 é quando o SARS-CoV-2 já tinha quase se eliminado do seu organismo já tinha se eliminado você não tinha mais lesão direta dos órgãos e tecidos pelo vírus o vírus já estava fora só que a resposta imune que foi feita para ele foi tão intensa tão intensa que matava o paciente não seria tipo uma doença autoimune basicamente sim mas uma doença autoimune aguda então você tinha uma resposta inflamatória aquela tempestade de citocinas tudo mais e tal ao ponto que a pessoa morria não da doença mas da resposta do organismo dele à doença tem uma hipótese também dos autoanticorpos que pode estar associada a isso também sim mas não é só isso é realmente uma atividade o corpo começa a procurar ele percebe a cagada que ele fez e ele começa a procurar toda e qualquer partícula viral e ele quer eliminar ele se torna um genocida de Sars-CoV ele quer fazer a limpeza ética no teu corpo de Sars-CoV ele não quer um traço daquilo e daí ele faz uma resposta super acima do normal isso também por quê porque na segunda e de novo eu simplifiquei mas é porque na segunda fase o vírus o Sars-CoV-2 ele realmente ele cutuca tanto o sistema imune que ele responde de uma maneira agressiva na primeira fase ele passa despercebido ele começa ele não ativa tanto mas quando começa realmente as lesões em alguns tecidos mais específicos a resposta é muito superior e daí por isso que o corticoide salvava vidas você diminuía a resposta imune do paciente e ele não morria é que perceberam que o corticoide salva vidas ali na UTI salva vidas na fase 3 e tudo mais ao que tudo indica se a fase 3 essa coisa da morte por uma hiper resposta imune é essa atividade de maneira extrema aguda intensa bem entre aspas a covid longa é essa mesma resposta só que de maneira mais longa contínua e mais moderada tá uma curva mais achatada né isso então é como se realmente o paciente que morre de fase 3 e o covid longa fossem duas faces da mesma moeda entendi e daí você começa a ter lesão de órgãos e tecidos por um processo inflamatório por uma resposta imune exacerbada por um invasor que geralmente não está mais lá mas toda vez que ele volta a te atacar ou que o teu corpo acha que ele voltou atacar você pode ter exacerbações nossa Adriana então quem está com covid longa pegar covid de novo quer dizer que é um inferno na terra por incrível que pareça não olha como é que a medicina é muito contra intuitiva você pega e pensa poxa então se eu estou com covid longa se eu pegar covid de novo pelo amor de Deus eu vou ter uma piora de tudo né mas parece que não parece que quando você entra em contato com o vírus novamente você tem uma oportunidade de recalibrar os seus sensores e perceber o tamanho da resposta que deveria ocorrer óbvio jamais você vai pegar covid de novo para tratar covid longa né mas não houve essa piora da covid longa essa observação por pegar covid novamente só que o que acontece é que se você não está com covid longa toda vez que você pega covid de novo você rola joga o dado roda a roleta você pode estar correndo o risco de pegar novamente a covid longa eu tinha visto um estudo que falou que quanto mais vezes você pega maior o risco da covid longa ser mais grave mais dados você rola né mas aí eu não sei se é tipo assim ah eu peguei três vezes e não tive covid longa e na quarta como eu já tinha esse vamos supor esse acúmulo de SARS-CoV-2 e variantes diferentes né isso pode piorar então eu preciso ver eu não vi nem o estudo mostrando essa questão da gravidade mas é óbvio daí é estatística quanto mais você pegar maior a chance de você ter na próxima né qual é a chance de você jogar tá certo que estatisticamente falando talvez você joga uma moeda pra cima é cara ou coroa é 50% mas qual a chance de você tirar cara cinco vezes seguidas entendeu então né a chance de você ter covid longa vai aumentando cada vez a vacina já foi aventada como um tratamento pra covid longa porque ela meio que doutrinaria ou ensinaria o seu organismo né o que tem que atacar o que não tem que atacar e tudo mais você tem que fazer um anticorpo contra isso e parece que não foi tão promissor assim né tem algumas pessoas que diziam que tinha uma melhora de sintomas mas não não houve essa coisa o que sim e já tá registrado é que as pessoas vacinadas fazem menos covid longa até porque você já tem um sistema imune um pouco já mais balizado e talvez ele não passe por aquele processo todo que eu falei aí agora o que acontece também é que a gente pode tá pegando um monte de coisa e jogando no mesmo balaia de gato e chamando de covid longa a gente vai começar a perceber que a gente já tem percebendo que já tem diferença de órgãos e sistemas atingidos existem como se fosse três subgrupos básicos que são as sequelas neurológicas as sequelas cardiopulmonares e as sequelas sistêmicas e que podem ter uma coisa de indivíduo mas no futuro a gente pode começar a perceber que são mecanismos patológicos diferentes são doenças diferentes que a gente jogou no mesmo lugar e chamou tudo de covid longa quando você fala dos sintomas da covid longa quais são os sintomas mais comuns que você vê no teu meu mostório eu tô muito no sexo dos anjos vamos pra parte prática covid longa quais são os sintomas mais comuns hoje em dia os sintomas que são mais descritos são os neurológicos talvez por uma questão estatística as mulheres tem mais covid longa que homens Adriano mas você falou que testículo é reserva de vírus tá vendo mas o motivo pra você perceber que parece que a reserva de vírus não é um dos mecanismos fisiopatológicos mulheres costumam ter mais covid longa cerca de 60% das mulheres se não me engano e daí dos homens em torno de 50% e daí as mulheres costumam ter mais sintomas neurológicos e os homens mais sintomas cardiopulmonares quer dizer que o Yuri tem um lado feminino aflorado sim mas não é só isso de novo quando a gente fala de estatística não quer dizer que vai ser a regra mas é uma tendência então por isso que você tá vendo mais e também eu acredito que seja porque são aqueles sintomas que incomodam mais então são sintomas que mais levam as pessoas a procurar tratamento e que mais vão ser diagnosticados então pode ser que você tenha talvez assim uma quase universalidade de outros sintomas mas que são tão leves ou que incomodam um pouco que o paciente nem procura e você não entra para a estatística então quais são os sintomas mais relatados hoje em dia pelos pacientes os neurológicos o primeiro deles que estava desde lá atrás e que é um sintoma neurológico e que tem a ver com covid longa é a anosmia e agiosia pera de olfato e paladar você pode ter a sequela a anosmia e agiosia pode então você pode ter uma pessoa que até hoje não voltou o olfato ao normal mas tem pessoas que é só a covid longa é só um processo inflamatório uma neurite do nervo olfatório por causa desse processo inflamatório que eu falei nessa base você principalmente quando a pessoa tem a anosmia e agiosia o vírus vai subir o sistema nervoso central e você vai ter uma encefalite pelo SARS-CoV nessa encefalite que você vai ter os outros sintomas como a Daisy falou que é o brain fog que é essa dificuldade de raciocínio a questão da perda de memória como eu falei pode ter lesão direta em neurônio e destruição pode mas isso não é uma coisa assim sabe universal mas tem por isso que a perda ela é de 6 a 10% mas você pode ter realmente ali uma alteração das sinapses como eu falei de alguns sintomas de alguns neurotransmissores esgotamento desses neurotransmissores e uma dificuldade dessa sinapse voltar às vezes até o ponto de você ter uma atrofia uma desconexão daquela sinapse e você vai ter que refazer ela ou fazer uma outra daí como você começa a ter desligamento de sinapse começa a ter tanto a perda da memória quanto a questão do raciocínio só que isso pode acontecer em outros locais do sistema nervoso central pode todos os pares cranianos então a nosnia geosia primeiro par nos covid antigos o ram até a delta você tinha principalmente isso com o micron ela começou a mostrar também uma preleção para outros pares então tem pessoas que tem dor de ouvido tontura que pegou ali o vestido ocular você pode ter dor no olho pode ter alteração da visão apesar que o covid pode atacar diretamente o olho pode atacar a retina pode ser por causa do nervo óptico mesmo e um sintoma muito você pode ter parestesia na face sintomas de dor ou formigamento na face quando pega o facial ou dependendo da situação ou trigêmeo e você pode também ter um que é muito comum muito comum muitas pessoas tiveram e muita gente não sabe que é sequela de covid que é quando pega o vago e você tem uma taquicardia persistente pós-covid a pessoa do nada entra numa frequência de 100 até 150 e não abaixa eu tenho uma amiga que teve isso é dormindo dormindo a frequência dela tá 120 cara é muito comum eu tive eu tive sem exagero mais de 100 pacientes com essa sequela no consultório particular e a pessoa não e eu fiz router eu fiz eu fiz esteira quando dava fiz o que fosse tudo normal é uma taquicardia sinusal porque ela é uma estimulação do nervo vago você está tendo uma neurite do vago que está tendo um estímulo de taquicardia você vai ter que estar com beta bloqueador para esse paciente vai ter que entrar com celosóquia alguma coisa assim que diminua a frequência cardíaca do cara até aquilo passar até a neurite passar tá e daí então o paciente fica com intolerância e daí entra o segundo sintoma mais comum que é aquele filho que tem mais de um pai que é o cansaço ou fadiga porque cansaço e fadiga ela pode ter várias origens uma pessoa que está com taquicardia pós-covid pode ter fadiga pode ter intolerância a exercício você vai fazer uma esteira na sua academia você vai pegar peso sua frequência vai para 180 mas você não consegue entender que é a frequência 180 que está tendo falta de ar você vai perceber aquilo como uma falta de ar é porque até quando se você também já era uma pessoa que tinha que fazia eventualmente a sua frequência já aumentava quando você ia fazer exercício físico então você não está sabendo quem veio primeiro se é a galinha ou o ovo então você acha que é o pulmão você acha que é cansaço mas não é o coração você pode ter intolerância exercício fadiga e cansaço pela parte pulmonar pode muitos pacientes como eu falei e daí a pergunta da Deise que eu não respondi até hoje eu já ia fazer a outra não se você tem exames você pode ter uma tomografia com vidro fosco você pode ter pacientes que tem covid longa e tem exames alterados uma tomografia com vidro fosco você pode fazer um PCR no paciente o PCR vir positivo ainda por até seis meses como a minha paciente que eu falei lá atrás isso não quer dizer que isso é o comum depois das vacinas isso até diminuiu e o mais comum é a pessoa ter sintomas sem ter um substrato anatômico sem você conseguir ver alterações nos exames existe uma gama de exames com marcadores inflamatórios inflamatórios específicos que estão sendo diagnosticados por inteligência artificial lá na Inglaterra e que eles já estão começando a querer criar exames de sangue específicos para covid longa o que quer dizer isso você pega marcadores inflamatórios que são muito inespecíficos muito inespecíficos mas eles começaram a jogar a almoça de sangue de milhares de pessoas com covid longa jogaram no computador e ele começou a perceber um padrão ah quando a pessoa tem covid longa pulmonar esse, esse, esse marcador estão aumentados nisso aqui se a pessoa está com um neurológico esse, esse, aquele e daí eles estão começando a desenvolver exames de sangue laboratoriais para covid longa tem um artigo bem legal depois eu mando para vocês do Medscape que falava disso e que dizem que isso já está em implementação na Inglaterra e para os próximos meses eles já vão começar a testar esses exames ver qual que é a sensibilidade e a especificidade dele é, eu acredito que esse tipo de exame vai estar disponível até como um teste rápido mesmo que você faz a espectrometria de massa para descobrir essas novas moléculas não é algo tão difícil depois que você descobre o padrão você tem um gabarito você pode fazer como teste rápido o interessante é qual é o padrão ouro para ver se esse exame funciona o exame físico toda vez que você vai testar um novo exame na medicina você tem que comparar ele com o padrão ouro então, vou dar um exemplo eu acabei de descobrir um marcador tumoral então eu sei que se a pessoa tiver esse exame de sangue alterado a chance dele de ter tumor de mama é de 100% vou dar um exemplo assim absurdo como é que eu vou saber que é isso? eu vou ter que comparar com o padrão ouro mas o que é o padrão ouro hoje em dia? é a mamografia? não, a mamografia não é muito boa para isso qual é o padrão ouro? o padrão ouro é ultrassom? não, é péssimo? é basicamente o diagnóstico quando a pessoa já tem tumor de mama então daí eu começo basicamente a comparar pegar todas as pacientes que eu sei que tem câncer e vejo se esse exame também está alterado e daí eu pego e faço um grupo controle de mulheres que não tem e vejo se o exame também está alterado ah, mas como é que acontece quanto tempo antes de ter o tumor esse exame começa a subir sei lá o que daí você vai ter que você sempre vai ter que comparar um exame com outro que você já sabe que te dá a maior taxa de diagnóstico então com o que que eles estão comparando esses exames? eles estão comparando esses exames com o exame físico eu pego uma pessoa a pessoa vai no meu consultório eu sei que ela tem covid longa daí eu faço o teste nela de todo mundo que eu examinei que eu vi que eu sei que tem covid longa e faço o teste quantos por cento das pessoas estão com o teste positivo? ah, 80% hum, legal agora eu vou fazer esse teste em pessoas normais pessoas que eu sei que não tem covid longa quantos por cento dessas pessoas o teste está dando positivo? ah, está dando positivo em 1% hum, daí é que eu vou tirar minha sensibilidade e especificidade é isso que eles estão fazendo agora então a gente não sabe ainda o quão bom esses testes vão ser no futuro para o diagnóstico até hoje a gente depende do paciente ir para o consultório e falar contar uma historinha para você e é pela história pelo exame que você faz e só para fechar a pergunta hoje em dia é quase o contrário a falta de substato anatômico que ajuda no diagnóstico um paciente que tenha sintomas eu estou cansado eu estou tendo falta de ar e tenha todos os exames normais isso é que é indicativo de covid longa isso é que faz você pensar em covid longa porque ele não tem um exame alterado olha quanto tempo eu demorei para responder a pergunta dela é para você ver que o negócio não é tão simples a gente não tem resposta sim ou não é que eu tenho TDAH eu vou indo já estou falando do Zil bom pessoal o episódio vai parar por aqui esse episódio ele ficou maior do que o normal porque esse papo estava muito interessante tinha muita coisa legal doutor Adriano ele é um cara que tem um conhecimento gigantesco assim e ele sabe passar isso muito bem então eu decidi dividir ele em dois episódios então a gente vai ficar aqui com essa primeira parte onde a gente falou sobre covid longa e depois próximo episódio que sai do 4 de 15 a gente vai falar sobre covid longa e exercício que era uma pergunta da pauta mas também a gente entrou num bate-papo muito legal com muita informação importante para você que é profissional de educação física para você que gosta de exercício físico então não perca o próximo episódio que vai ser a segunda parte desse programa sobre covid longa tá bom então vou terminar aqui com a ficha técnica a apresentação foi feita por mim Ori Motoyama a fantástica Deise Mota e o nosso extraordinário doutor Derrame a produção edição foi feita por mim a música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto o 4 de 15 também está no portal Deviante então se você que curte ciência pula lá que tem muito podcast legal para você ouvir até o próximo episódio arrume essa coluna e um abraço Tchau 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 Tchau